Nosso primeiro tema de hoje, nós vamos falar de educação, nós vamos falar de um projeto social que fomenta sonhos por meio da leitura. E isto está alinhado com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estamos alinhados ao ODS-4, a partir de agora, colaborando com o ODS-4, que fala sobre educação de qualidade para todas e todos. Esse é o nosso objetivo e as tantas metas que compõem esse objetivo e, por isso, a gente abre espaço para alguém, uma instituição, várias pessoas, vários voluntários que estão engajados neste papel de ajudar e colaborar com a Agenda 2030 da ONU. E, para falar um pouco sobre esse projeto, nós recebemos o Ricardo Cabelo, ele que é um dos fundadores, é um fundador aqui do projeto, um idealizador, e a Lívia Bailão, companheira aqui de todas as tardes. Inicialmente, Ricardo, eu não sei como se fala em irlandês, mas boa tarde, seja muito bem-vindo à Sagres. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade, e eu fiquei muito, mas muito feliz pelo convite. E é uma forma também das pessoas conhecerem a minha história, a história do projeto e, quem sabe, a gente conseguir trazer mais pessoas para fazer parte da nossa família, porque inteiramos agora cinco anos de existência e o projeto, nesses cinco anos, conseguiu realizar grandes feitos, como arrecadação de livro infantil. Nós montamos seis bibliotecas entre Goiânia e Aparecida, e a meta para este ano é montar mais quatro bibliotecas, só que nos interiores do estado de Goiás. E ontem foi o lançamento oficial da campanha em Jatai, que é uma cidade do interior do estado de Goiás. Nós temos uma equipe de voluntários, que é grande, e aí a nossa equipe visitou a cidade, escola por escola, e escolheu a escola mais carente. E aí agora a gente já começou nos bastidores, que o projeto tem muitos apoiadores. Então, do começo do ano até agora, a gente já conseguiu arrecadar quase mil livros. E a meta de cada biblioteca que a gente entrega é a média de 1.500 livros para cada biblioteca. Então, em dezembro, a gente inaugurou uma biblioteca, e agora, para Páscoa, que eu estou planejando ir ao Brasil, já é para inaugurar essa biblioteca em Jatai. Também junto com a gente, além do Ricardo, a Lívia. Seja muito bem-vinda, Lívia. A gente já conheceu um pouco desse projeto, um pouco da iniciativa, da inquietação do Ricardo. Sim. Obrigada, Ricardo. Seja muito bem-vindo aqui no Tom Maior. Boa tarde, Vinícius, para você, para toda a equipe da Sagres, do programa Tom Maior. E vamos aqui conhecer mais um pouco dessa ideia, dessa ação, desse empreendimento que o Ricardo, junto com essa equipe, com esse exército de voluntários tão queridos, executam aqui no estado de Goiás. Eu já posso emendar aqui uma pergunta? Pode que você mande. Ah, sim. Ah, desculpa. Não, está ótimo. Você já começou a falar para nós, né, Ricardo? Conta, o Vinícius disse aqui no início, você está na Irlanda. Conta para nós como que você coordena todo esse projeto de tão longe, como que funciona essa logística operacional dessa grande ação. Sim, é assim, eu trabalho na área de marketing, né, aqui em Dublín, na Irlanda, na capital da Irlanda, e eu trabalho o dia todo. Quando eu chego em casa, aí eu faço, minha vida, dentro desses cinco anos, é viver pelo projeto. Mas, assim, uma entrega, não 100%, mas 1.000%. E aí eu vou, faço, chega, por exemplo, Natal. Então, eu faço um planejamento estratégico do Natal Solidário. Aí eu coloco o que eu preciso para realizar o Natal Solidário. uma companhia de teatro, uma empresa que vai fornecer bolos, outra empresa de pipoca. E aí eu vou colocando tudo num papel, e aí pego o telefone, uso o Instagram, e vou ligando de pessoa para pessoa, convidando a pessoa para ser parceiro. Quando eu consigo fechar todas as parcerias, aí eu sou muito bom nessa área de vídeos e tudo, aí a gente faz um vídeo, eu faço um vídeo, e eu coloco a logo de todos os parceiros, dou espaço, mando fazer banners, a creche beneficiada ou a comunidade beneficiada. Quando os apoiadores chegam, eles se deparam com, tipo assim, é banho para todo lado com a logo das empresas. Reconhecendo mesmo, né? Esse trabalho, esse aporte, esse apoio. Sim, porque aí é que a única maneira do projeto se manter, antes de escrever o meu primeiro livro, que é o Nunca Desistência dos Seus Sonhos, então assim, toda a renda do livro, quando eu estou no Brasil, eu vou contar a minha história, ou na escola, na faculdade, no final da palestra, do bate-papo, eu vendo os livros. E aí, todo esse dinheiro é revestido em ações, em cesta básica, e assim, eu tenho uma grande equipe de voluntários, e o mais engraçado é que os voluntários são crianças ou adolescentes. Então, assim, eu tenho meus seguidores, a grande parte, 80% dos meus seguidores hoje, nas redes sociais, são os adolescentes. Então, eu consegui trazer para o projeto, trazer para o meu Instagram, esses adolescentes. E os pais, que eu acho muito mais do que eu acho lindo, os pais querem que seus filhos cresçam nesse universo de dar o exemplo, entende? Então, assim, tem uma parte do livro que eu falo assim, é mais marcante para a criança você pegar a criança e falar assim, meu filho, o que você não está usando? Abre o guarda-roupa, vamos separar? Separa tudo que não está usando, no dia seguinte, escolhe uma creche, uma escola, vai lá junto com a criança e doa. Isso vale muito. Então, assim, todos os meus voluntários hoje, tem de todas as idades, mas grande parte são adolescentes, de 10 anos, de 10 anos até 18. A embaixadora do projeto, que é o símbolo do projeto, ela tem 5 anos, que ela é muito forte nas redes sociais. E aí, quando tem algum evento, ela faz vídeo, coloca nos stories, coloca no feed, vamos fazer o Natal Solidário, precisamos de ajuda. Aí, essas ajudas chegam no escritório do projeto. Ah, legal. Vocês têm uma instituição aqui, uma pessoa jurídica que leva a efeito essas ações ou é uma reunião de voluntários sem um CNPJ, digamos? O CNPJ vai vir agora, quando for ao Brasil. Legal, legal. Sim. Mas, assim, o projeto, ele se mantém, não tem associação nem com político, nem ele, são pessoas que comprou a ideia. Eu vou contar como o projeto nasceu. Eu gosto muito de escrever. E aí, nas horas vagas, eu tinha um blog que chamava Goianos pelo Mundo, onde eu contava histórias dos goianos que vieram para o exterior e que tiveram êxito. Abriu restaurante, bares, salão de beleza. Aí, eu contei várias histórias, inclusive, está aqui, chama, é um diário. Sim, dá para ver. Nunca desiste dos seus sonhos. Inclusive, tem uma história que é uma das histórias mais lidas, que é de um menino de Minas Gerais, o Adelson. Ele saiu de Minas Gerais, veio para a Irlanda, estudou inglês, fez faculdade. Hoje é dono do salão mais badalado da cidade. Sim. Consegue ver? Isso, sim, sim. Vinícius? Deixa eu só checar. Vinícius? Oi. Estou acompanhando. Tudo ok aí no estúdio? Está tudo ok. Está dando para mim? Está sossegado. Está ótimo. Eu estou aqui assim, ó. Dá para ver sim. Estão assistindo. Sim. E aí, eu tive uma ideia que foi... Eu falei, não, eu preciso... Eu já fazia esse trabalho social. Toda vez que eu ia ao Brasil, eu comprava cesta básica, ia para as comunidades e fazia entrega. Aí, chegou uma hora que eu falei, eu não estava feliz, porque, assim, eu falei, sonhar sozinho não vale a pena. Eu falei, eu preciso encontrar um caminho de fazer com que outras pessoas abraçem essa causa. E aí, eu falei, gente, aí um dia o Adelson esteve na minha casa, arrumando meu cabelo e tal. Eu falei, Adelson, eu vou contar a sua história. Eu tive uma ideia de montar um diário e contar várias histórias, que são reais. E aí, eu vou mandar produzir em Goiânia 100 diários e eu vou de loja em loja vendendo. Aí, ele falou assim, tudo bem, mas qual a finalidade? Eu falei, se eu conseguir vender os 100 diários no mesmo dia, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer o Natal Solidário, porque foi bem no final do ano. E, no mesmo dia, eu consegui vender. Eu entrava dentro dos shoppings, no Goiânia Shopping, entrava na loja e falava, mostrava o diário, falava por que eu estava fazendo, vendendo um diário, qual era a finalidade. Eu entrava numa loja, cinco pessoas, comprava na outra, dez, quinze. Quando eu fui ver, eu tinha vendido os 100 diários. Aí, eu reuni todos os meus amigos mais próximos, que eu já tinha chamado para fazer parte do movimento e falava, ah, não tem como ajudar com dinheiro. Aí, eu falei, então, agora esse problema foi resolvido, porque eu vendi os diários e eu tenho dinheiro. Agora, eu preciso que vocês venham comigo nessa. Aí, nós fizemos o primeiro Natal Solidário, companhia de palhaço, e, assim, foi uma coisa linda. Aí, eu sempre tive essa frase muito forte comigo, que é, nunca desista dos seus sonhos. Aí, o Adélcio falou, qual o nome que você vai colocar no diário? Eu falei, nunca desista dos seus sonhos. E, ficou. E aí, é o nome do projeto, é o nome do meu livro. E aí, com o passar do tempo, eu só fui só agregando novas histórias de pessoas de Goiânia, de conto histórias de empreendedores, de mulheres, de uma empreendedora que ela estava passando muita dificuldade. Ela pediu 15 reais emprestado para a filha, foi na feira, comprou várias frutas, e, hoje, ela virou a... Eu conto a história dela como a rainha da polpa detox. A história dela, ela conquistou o Estado, não só o Goiás, mas ela vende para o Brasil inteiro. E ela... É uma das histórias lindas. E é uma história que eu conto... Não, é... Uma dúvida. Você, com essa ideia desse projeto, você manifesta uma preocupação muito grande com a leitura na primeira infância, né? A leitura, a iniciação da leitura. Você morando em Dublin, tem algum projeto que te inspira? Ou aí, na Irlanda, você percebeu que esse não é um problema social? Aqui, graças a Deus, não. Porque aqui você tropeça em museu para criança. Não tem como comparar. Quem sabe, um dia, eu consiga levar isso que eu consigo ver aqui para a Goiânia. Seria a realização do meu maior sonho. Mas, não. Eu, há dois anos atrás, respondendo a sua pergunta, eu vou ter que voltar na minha história. Quando eu tinha dez anos de idade, eu sempre tive a orelha muito, mas muito grande. Orelha de abano. Então, na hora do recreio, na hora que era a hora do recreio, que era nove e meia, que tinha pausa para a gente brincar, lanchar. Aí, nenhuma criança queria brincar comigo. Aí, eu era dumbo, vários apelidos, bullying. Hoje, seria bullying. Aí, eu fui me encolhendo, me encolhendo, ficando um menino, sabe, isolado no campo. Aí, eu falei, gente, na minha escola tem uma biblioteca. Eu vou, eu vou ler. Já que ninguém quer brincar, não quer, eu vou ler. E aí, todo dia, eu ia para a biblioteca da escola e tinha muitos livros. E um belo dia... E aí, o que aconteceu? Quanto mais eu lia, mais eu me sentia forte. E eu fui descobrindo que existia um outro mundo que não era aquele de ser excluído, de ficar no canto. E um belo dia, eu peguei um livro lindo, grande, vermelho, e mostrava outros países. E aí, por incrível que pareça, quando eu abri, estava lá Dublin. Aí, eu fui ler a história da cidade, a cultura do país, entende? Aí, eu falei, eu prometi que quando eu crescesse, eu falei, o primeiro lugar que eu quero conhecer é esse lugar. Porque esse lugar, a Irlanda transmite magia, tem toda uma sedução. Aí, por isso, respondendo a sua pergunta, a minha vida foi transformada por causa dos livros. Que se não fosse os livros, eu não estaria aqui hoje. Aí, eu decidi, dois anos atrás, eu falei, se minha vida foi transformada através dos livros, por que eu não posso fazer a mesma coisa? Tentar transformar a vida dessas crianças carentes? Porque eu vim de uma família mais muito, 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 muito carente. Assim, extremamente pobre. E cheguei onde eu estou aqui hoje. Estudei, fiz business. Eu falei, gente, eu posso transformar a vida dessas crianças também, através da leitura. E aí, eu tive a ideia de... Aí, eu comentei com um colega meu, eu falei, eu acho que eu vou lançar uma campanha de arrecadação de livros. Aí, fui desmotivado por essa pessoa, falou, ah, eu acho que goiano não gosta de ler, e não sei o quê, e tal. E eu só falei, eu sei qual o caminho. Já no dia seguinte, já lancei no Instagram, que tudo que eu quero conseguir, o corpo Instagram, lanço. Fiz um texto lindo, desenvolvi a campanha. E aí, já fui, foi o primeiro lugar, fui no Buriti Shopping. Levei a ideia para o Buriti, Buriti Shopping simplesmente construiu um espaço enorme. E falou assim, a única coisa que você tem que fazer é trazer... Que eu levei um, montei um projeto e apresentei para eles. Que eram levar cantores do The Voice Kids. E para a pessoa entrar e participar, ver o show. Aí, era companhia de palhaço. Foi uma semana de eventos. Aí, nós conseguimos arrecadar 850 livros. E aí, depois, nos bastidores, correndo atrás, a gente conseguiu inaugurar a primeira biblioteca. Aí, depois disso, eu falei, aí, esse é o caminho. Muito bacana, viu, Ricardo? Parabéns pela iniciativa. A gente espera que, com essa entrevista, que a gente possa fomentar mais pessoas, fomentar mais voluntários. E que a gente possa, dentro do possível, apoiar essa causa, essa iniciativa de fomento e de incentivo à educação no Brasil. Em especial, aqui no estado de Goiás. Para quem se interessa, está aí o link. Está o link aqui na nossa tela. Se querer poder ajudar. Ou também pelo arroba, Ricardo, o cabelo. É assim que fala? É, Ricardo, com dois O. Porque o meu sobrenome é espanhol. Então, assim, no Brasil, eles falam cabelo. Com dois L. Mas a pronúncia correta seria Ricardo Cabelho. Então, cabelho. Mas pode ser cabelo mesmo. Então, temos aí, você pode procurar pelo arroba Ricardo O Cabelho. E ele está disponível para grandes ideias e para fomentar a educação aqui no Brasil. Muito obrigado, Ricardo, pela sua disponibilidade. Sucesso em Dublin, sucesso aqui em Goiânia. Eu fico muito feliz, honrado pelo convite. Muito obrigado, Lívia. Eu queria mostrar o meu livro. Ele está disponível em todas as livrarias do Brasil. Bacana. Nós vimos fotos também de você com ele aqui. Foi sendo mostrado durante a sua fala. Que bacana. Sim, sim. Muito bom. Muito obrigado. Eu vou pegar uma caixa postal e mandar, vou pedir para o meu assessor que está no Brasil, para mandar um para a Lívia e um para o Vinícius, um diário e um exemplar. Está ótimo. Muito obrigado. Combinado, então, para que a gente não desista dos nossos sonhos. Eu fiquei muito feliz com o convite. Muito feliz mesmo. Muito honrado. Muito obrigado. Então, esse é o Ricardo Cabelho e ele é um idealizador desse projeto. Nunca desista dos seus sonhos. É realizado aqui em Goiânia e aqui em Aparecida e tem a missão aí no estado de Goiás em 2021 de trazer, de construir, de fomentar e de trazer, né? Formar novos leitores com a construção, com o apoio aí de doação de livros para mais quatro bibliotecas. Por que você não ajuda o Ricardo? Participe dessa campanha e ajude o Ricardo nessa iniciativa. Muito obrigado. Obrigado.